Todas as promessas que Deus fez pra mim Passe o tempo que passar, mas vão cumprir Entreguei a minha vida em Suas mãos E os sonhos tão reais do coração Por quanto tempo eu vivia sem Jesus Vivia perdido sem o brilho da Sua luz Eu vou vencer assim Vou caminhar até o fim Vou caminhar sem desistir Eu vou vencer, eu sei Meu coração eu entreguei Com os meus sonhos vou vencer Eu vou Por quanto tempo eu vivia sem Jesus Vivia perdido sem o brilho da Sua luz Mas por quanto tempo eu vivia sem Jesus Eu vivia perdido sem o brilho da Sua luz Eu vou vencer assim Vou caminhar até o fim Vou caminhar até o fim Vou caminhar sem desistir Eu vou Eu vou Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou 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 Ele sofreu pra me dar a saída Ele me amou quando eu não tinha vida Eu estava perdido no caminho Não conhecia seu amor e seu carinho Demonstrou o seu amor por mim Seu sangue derramou O véu do tempo se rasgou E hoje o novo homem eu sou Ele quem te dá paz, a alegria e o amor Te faz um homem capaz E te torna um grande vencedor Ele quem abre as portas quando tudo está no fim Ele quem sabe as feridas E te torna um homem mais feliz Ele sofreu pra me dar a saída Ele me amou quando eu não tinha vida Eu estava perdido no caminho Não conhecia seu amor e seu carinho Demonstrou o seu amor por mim Seu sangue derramou O véu do tempo se rasgou E hoje o novo homem eu sou Ele quem te dá paz, a alegria e o amor Te faz um homem capaz E te torna um grande vencedor Ele quem abre as portas quando tudo está no fim Ele quem abre as portas quando tudo está no fim Ele quem sai as feridas E te torna um homem mais feliz Ele quem te dá paz, a alegria e o amor Te faz um homem capaz e te torna um grande vencedor Ele quem abre as portas quando tudo está no fim Ele quem sara as feridas e te torna um homem mais feliz Um homem mais feliz Um homem mais feliz Eu tentei caminhar Sozinho eu não consegui Neste mundo de ilusão O meu coração feri Sem Jesus no meu caminho Eu me perdi Perdido no mundo Vivia sem rumo Tudo era ilusão Já não aguento mais o sofrimento Eu quero sua paz Eu quero seu amor Pro meu coração Quero seu amor Em mim Pois já não consigo viver sem ti Sei que seu amor Jesus Me traz Mas que eu preciso pra sobreviver Eu estou carente Sozinho Precisando de você De você De você Perdido no mundo Vivia sem rumo Vivia sem rumo Tudo era ilusão Já não aguento Já não aguento mais o sofrimento Eu quero sua paz Eu quero seu amor Eu quero seu amor Pro meu coração Quero seu amor Em mim Pois já não consigo viver sem ti Sei que seu amor Jesus Me traz Mas que eu preciso pra sobreviver Eu estou carente Sozinho Precisando Precisando de você De você De você De você Quero seu amor Em mim Pois já não consigo Pois já não consigo viver sem ti De você De você De você Quando o crente ora e chora A resposta do céu logo vem As lágrimas comovem o coração de alguém E pode mudar sua situação Essa é a hora em que o anjo chega para recolher As lágrimas de um crente de tanto sofrer Pois está ferido o seu coração É a hora que Deus chega para te ajudar E diz meu filho Esse deserto que estás passando Logo vai passar Vai passar essa dor Essa tristeza do seu coração Pois eu não deixo o filho meu jogado pelo chão Porque eu sou contigo Quando o vento mais forte vem te derrubar Meu filho eu te amo e eu não vou te deixar Você é tudo pra mim Esse deserto que estás passando Logo vai passar E diz meu filho eu te amo e eu não vou te deixar Essa é a hora em que o anjo chega para recolher As lágrimas de um crente de tanto sofrer Pois está ferido o seu coração É a hora que Deus chega para te ajudar E diz meu filho Esse deserto que estás passando Logo vai passar Vai passar essa dor Essa tristeza do seu coração Pois eu não deixo o filho meu jogado pelo chão Porque eu sou contigo Quando o vento mais forte vem te derrubar Meu filho eu te amo e eu não vou te deixar Você é tudo pra mim Esse deserto que estás passando Logo vai passar Esse deserto que estás passando Logo vai passar Esse deserto que estás passando Logo vai passar Amém Quero abençoar o irmão Raimundo, ver se fica na peleja Pois quando a coisa aperta você corre da igreja Quero abençoar o irmão Raimundo, ver se fica na peleja Pois quando a coisa aperta você corre da igreja Se o pastor vem da doutrina, ele diz que não se importa Mas se chama pra uma festa, ele diz vamos agora Quando quer ir na igreja, ele não chega na hora E se falou de casamento, é um pé na igreja, outro lá fora Quero abençoar o irmão Raimundo, ver se fica na peleja Pois quando a coisa aperta você corre da igreja Quero abençoar o irmão Raimundo, ver se fica na peleja Pois quando a coisa aperta você corre da igreja E no culto de ensino vai tratar de comunhão Ele diz não vou na igreja, porque eu não estou bom Quando vai bater um papo, fala mal de seu irmão Mas se chama a sua atenção, ele puxa do facão Quero abençoar o irmão Raimundo, ver se fica na peleja Pois quando a coisa aperta você corre da igreja Quero abençoar o irmão Raimundo, ver se fica na peleja Pois quando a coisa aperta você corre da igreja Crente Raimundo só vive murmurando Mas se vê uma irmã, ele fica namorando Então desliza de uma vez Pois Jesus está voltando, ver se fica na igreja Ou se fica namorando Quero abençoar o irmão Raimundo, ver se fica na peleja Pois quando a coisa aperta você corre da igreja Quero abençoar o irmão Raimundo, ver se fica na peleja Pois quando a coisa aperta você corre da igreja Pra que pensar Essa prova sua, filho, não vai passar E teus sonhos se perderam pelo ar E teu sofrimento não vai chegar ao fim Te lembre bem Que eu sou o teu escudo E não te esqueci Por o céu e a terra e o mar Por amar a ti Meu filho, continue a prosseguir Meu filho, sou quem cuido de você E jamais vou te esquecer Essa prova sua vai chegar ao fim A noite você pode estar chorando Sua lágrima rolando Mas a tua vez só vem amanhecer Meu filho, sou quem cuido de você 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 Te lembre bem Te lembre bem Que eu sou o teu escudo E não te esqueci Vou pro céu e a terra e o mar Por amar a ti Meu filho, continue a prosseguir Meu filho, continue a prosseguir Meu filho, sou quem cuido de você E jamais vou te esquecer Essa prova sua vai chegar ao fim A noite você pode estar chorando Sua lágrima rolando Mas a tua bênção vem amanhecer Meu filho, sou quem cuido de você Meu filho, sou quem cuido de você Meu filho, sou quem cuido de você Pra que pensar Essa prova sua, filho Não vai passar Não vai passar Não vai passar Não vai passar Eu queria ver O milagre acontecer Eu queria ver Eu queria ver Uma solução Mas eu não sabia Que o milagre Nele havia Eu queria ver Eu queria ver Uma solução Uma solução Uma solução E passando E passando por aquela grande multidão Coloque agora pela fé E receba agora sua bênção Pode pedir Pode pedir o que você quiser Pode pedir o que você quiser Ele é a solução pro teu problema A medicina A medicina pode te enganar Sua família pode te esquecer Pode passar O tempo que passar Mas ele não esquece De você De você De você De você O milagre vai acontecer 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 E passando por aquela grande multidão Desejava sua cura, encontrar A felicidade que ela sempre procurou Ela sabia que somente em tocar Na hora do vestido de Jesus Naquela hora o sangue parou Porque ela tocou Toque agora pela fé E receba agora sua bênção Pode pedir o que você quiser Ele é a solução pro teu problema A medicina pode te enganar Sua família pode te esquecer Pode passar o tempo que passar Mas ele não esquece de você Toque agora pela fé E receba agora sua bênção Pode pedir o que você quiser Ele é a solução pro teu problema A medicina pode te enganar Sua família pode te esquecer Pode passar o tempo que passar Mas ele não esquece de você De você De você O milagre vai acontecer De você De você De você O milagre vai acontecer Eu não vou parar Não vou desanimar Vou lutar até o fim Sei que as promessas e bênçãos Virão sobre mim Com Cristo não vou desistir Eu não vou parar Não vou desanimar Vou lutar até o fim Sei que as promessas e bênçãos Virão sobre mim Com Cristo não vou desistir Eu não vou parar Não vou desanimar Vou lutar até o fim Sei que as promessas e bênçãos Virão sobre mim Com Cristo não vou desistir Com Cristo não vou desistir Com Cristo não vou desistir Quero te mostrar Um caminho E você vai prosseguir E não vai andar Mas sozinho Com Cristo vai até o fim Você busca uma voz Uma luz no fim do túnel Pra poder sonhar Você sente que está só Você sente que está só Sem Jesus no teu caminho Para caminhar Jesus Cristo mudou minha vida E você não está sozinho Eu não vou parar Eu não vou parar Não vou desanimar Vou lutar até o fim Sei que as promessas E bênçãos Virão sobre mim Com Cristo não vou desistir Eu não vou parar Não vou desanimar Vou lutar até o fim Sei que as promessas E bênçãos Virão sobre mim Com Cristo não vou desistir Quero te mostrar Um caminho E você vai prosseguir E não vai andar Mas sozinho Com Cristo vai até o fim Você busca uma voz Uma luz no fim do túnel Pra poder sonhar Você sente que está só Sem Jesus no teu caminho Para caminhar Jesus Cristo mudou minha vida E você não está sozinho Eu não vou parar Não vou desanimar Vou lutar até o fim Sei que as promessas E bênçãos Virão sobre mim Com Cristo não vou desistir 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 No repique da viola eu começo essa canção Falando do criador e de toda criação Falando das maravilhas e das bênçãos que ele faz Ele opera o milagre mesmo sem deixar sinais Se tem viola tem canto, se tem canto tem um som Há um som é uma só no meio dos irmãos O sol vai rasgando a serra lá no alto do sertão O canto dos passarinhos alegra meu coração O ventre cantar cedo lá no meio da floresta O canto do sabiá, ó meu Deus de grande orquestra Entreguei a minha vida só pra ele adorar E hoje pego a minha viola pra ele glorificar E com muita alegria pra vocês eu vou dizer Jesus Cristo me salvou e também salva você Hoje levo a minha viola e meu Deus no coração Buscando as almas perdidas pra morar lá em Cian Ele mudou minha vida e hoje não sofro mais Eu tô vendo o mundo afora e por todo o meu goiás Onde tem louvor de viola pode ir que eu tô dentro É só aleluia e glória não há lugar do sofrimento O sorriso está estampado bem no rosto dos irmãos Com Mike e Alexandre vamos louvar meus irmãos Pra terminar essa moda pra todos eu vou falar De Jesus o Nazareno e morreu por te amar Tchau, tchau, tchau Eu não sei dizer O que sinto por você É mais do que paixão Meu coração Um amor sem fim Que não cabe dentro de mim Foi difícil te encontrar Agora vou te amar Um grande amor Que sempre procurei Entre dois corações Sei que é difícil Sorrir e viver Sem ter você Estou aqui pra te dizer Te amo Enquanto o sol brilha E ter água no mar Eu jamais vou deixar De querer te amar O nosso amor é infinito A paz do sorriso Que sempre sonhei É amor de verdade Que vem da vontade De nosso Deus Só queria te dizer Te amo Eu jamais vou deixar Te amo Eu jamais vou deixar Um grande amor que sempre procurei entre dois corações Sei que é difícil sorrir e me ver sem ter você Estou aqui pra te dizer te amo Enquanto o sol brilhar e ter água no mar Eu jamais vou deixar de querer te amar O nosso amor é infinito A paz do sorriso que sempre sonhei É amor de verdade E vem da vontade de nosso bem Só queria te dizer te amo Só queria te dizer te amo Só queria te dizer te amo